Nós estamos vivendo um momento muito especial da história do Rio de Paz. Pela primeira vez, um Estado soberano nos procurou solicitando que realizássemos um ato público. O consulado do Líbano pediu para que nós realizássemos essa manifestação em memória das 245 vítimas fatais da explosão ocorrida três anos atrás, nesse mesmo dia, no porto de Beirute. Mais de seis mil pessoas feridas. E nesse momento, um juiz, é muito importante que isso seja enfatizado, de nome Tariq Mitar, luta sozinho para que os culpados sejam punidos. As autoridades públicas libanesas foram alertadas quanto ao perigo que representava para a população de Beirute o armazenamento de nitrato de amônio no porto de Beirute, onde ocorreu, portanto, a explosão. O juiz Tariq Mitar encontra-se, nesse momento, trancado em casa há dois anos sob a proteção do exército libanês. Ninguém punido. Ninguém. E por isso nós estamos aqui. Foi um convite especial, que nos sentimos muito honrados com ele, a uma comunidade libanesa imensa no nosso país, segundo informações do consulado, entre nascidos no Líbano e descendentes de libaneses, há cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil. Então, nós estamos aqui trazendo à memória o ocorrido, lembrando a todos a tragédia que se abateu sobre essas famílias, essas vidas preciosas que foram perdidas, e enfatizo esse ponto, abraçando esse juiz, dando visibilidade para a sua causa, a fim, portanto, de que ele possa atender a essa demanda da população libanesa, que clama por justiça.